E é isso aí pessoal, mais um daqueles vídeos que a gente vai usar aqui pra lucrar muito, hein? Lembrando que eu tô pegando aqui no nosso Xbox, tá? Então dá uma olhada como que vocês vão fazer na sua plataforma, tá? Jogador interessante Charlie Kerr, o que eu tô fazendo com isso aqui? Isso aqui tá vendendo 12.500, 12.250. Sempre pegando aqui, ó, 10.250 no lance ou 10.500 no compre já, beleza? Pra vender 12.500, não de imediato, tá? É um pequeno investimento aqui que vocês vão tentar o quê? Comprar, tá? Vocês vão tentar comprar aqui. Isso se vocês quiserem é por conta e risco, é o que eu estou fazendo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, o resultado, né? Eu vou entrar aqui, que é até bom a gente mostrar lá, ó, tá? Todos vendidos aqui. Estamos focando em Tots por hora. Nesse vídeo aqui ainda vou mostrar uma lista de jogadores baratos aqui que dá pra lucrar bem. Então, quem tem poucas coins, abaixo de 10.000 coins aí, já dá pra fazer 50, 100.000 coins aí. Se vocês tiverem uma perseverança, tá? Dá pra você comprar e já vender. Esse daqui é um pequeno investimento, tá? Bem rápido, ó. Vocês viram aqui, sempre comprando 10.250 lance, né? Ou comprando até 10.500, alguns ali 10.750, né? Quem perdeu essa dica aqui, tá no vídeo anterior. Terminando esse vídeo, corre na descrição. Lá tem o segundo link. Lá eu passei todos esses jogadores aqui que estão bons, ó. Esse daqui é um dos melhores, tá? E esse aqui é o que nós estamos filtrando lá. Podem ver que a gente tá na quarta página, sempre lançando de hora em hora, tá? Pelo aplicativo mesmo, pelo Companion. Abre lá e já lança. Ou pelo web app, né? Que vocês tiverem aí. Ó lá, ó. Tá vendo aqui, ó. 12.750 é um dos que nós compramos 10.750, tá bom? Ó, certinho. E vende. Tem vendido aqui, ó. 13. Até uns mais carinhos tá vendendo, ó. Certinho. Não é regra, tá? Mas é uma exceção. Mas tá vendendo, ó. Mas o praxe aqui é 12.250 se comprar 10.250 ou 12.500 se comprar 12.500. Ou se comprar 10.500, beleza? Vende 12.500. E aí faz um lucro muito bom, pessoal. Ó, tá? Alguns do LA, ouro principalmente, vou passar pra vocês aqui nesse vídeo aqui ainda. Tá vendendo bem. Vou mostrar pra vocês, tá? Prata comprando 200, 300 e já lançando 850, 900 aqui. Ouro, tem uns aqui que tá acima de 2.300. Você compra 700, 600, 500 aqui. Até uns 350. Se você... Eu falei 350, 400, 500. Foi isso. 350 no lance. Vou fazer na prática pra vocês verem. Aqui eu já vou zerar, ó. Zeramos aqui, tá? Isso é mais um resultado. Certinho? Temos algum pra vender. Não vende de imediato. É um pequeno investimento. Por isso que é esse nome, né? Esse termo aí. Então, o que vocês vão fazer? Ó, o que eu estou fazendo? Veja bem. Eu vou nesse aqui, ó. Ó, vamos lá. Tem 2. 8, 3 eu tô pegando, tá? 8, 3. Porque eu quero um retorno rápido, tá? Ó, Alex Palmer. Pronto. Vamos ver aqui se ele acha que pronto. Vamos ver aqui. Vamos ver pra último lá. Aí. Olha lá, o último lá. Pronto. Esse daqui. Legal. Vamos ver se não compre já. A gente compra 10 e pouco aqui. Ó, não teve nessa passada. Não teve. Deixa eu ver o mais baratinho que tem aqui. Deve ser, ó, 12 mesmo. Então, mais... Ó, acabou de sair 12. Legal. Olha só que já está vendendo, pessoal. Então, a gente vai tentar vencer. Vencendo aqui é a tarde. O melhor é a tarde, beleza? Um pouco mais tarde. Agora, estamos finalizando o dia já. Quase 5 e meia já, praticamente, né? Se não me engano, ó, tá vendo? 10 e 500. Ó, tem um lance aqui, ó. Vou dar até 10 e 750 eu estou dando. Vamos ver aqui, ó. Ó, já estão tirando. Ó, você viu quantos lances eu dei aqui, ó? Dei vários lances, ó. Tem até mais um aqui que não viram. Vou dar 10 e 500. Aqui, 10 e 750. Ó, estão tirando lá. Então, este não é um dos melhores horários, certinho? Mas, ó, tem mais um aqui. E vamos dando. Um ou outro, vocês vão vencer, tá? Até 11 eu estou dando. 11 eu não dou, tá? 10 e 750. Quando eu falo 11, 11 é o limite, tá? Eu não estou dando, porque senão eu tenho que vender por 13 ali, pra você ter um retorno legal. Então, ó, cada carta. O ideal mesmo é 10 e 250, igual eu mostrei no vídeo anterior. Só que, como a tendência dele é ficar um pouco mais escasso no mercado. Não escasso, né? Mas ter menos possibilidade. Ó, 12 dias eu já não dou, tá? Ter menos aqui, o que a gente vai dar? Dá lance até 10 e 500, 10 e 250, tá? Que é o mínimo dele ali. E depois a gente vai tentar sniper. Sniper você consegue também, tá? À tarde, um pouco mais à tarde você consegue. Deu um banzinho temporário, a gente já vai voltar. É o tempo que vocês têm aí pra dar aquele like, que a gente sempre avisa, né? O pessoal que não deu like ainda. Eu vou focar nesses itens aqui. Mais dois minutinhos só, já passo pros outros itens ali, tá? Tem uns itens muito legais, muito... Retorno agora, retorno imediato. Vamos testar isso daí, tá? É mais snipe também. Pra você ter um retorno agora, né? Pra você utilizar os seus investimentos futuros aí. Beleza? A longo prazo, logicamente, o mercado, a tendência é cair um pouquinho mais, né? Mas a gente consegue aqui faturar com alguns DMEs e tal. Vamos lá. Vamos pegar alguns jogadores aqui. Vamos só focar aqui mais um pouco, só pra ver o que eu perdi, ó. Estão tirando alguns lances aqui. Opa, vem-se um aqui, ó. Vem-se um aqui, ó. Oh, beleza. 10 e 500. Beleza. Já dá 12 e 500, que é aquilo muito lá que vocês viram, tá? 11 não. 11 não. Beleza. Pode ficar. Pode ver que o pessoal tá brigando, ó. Tá? Então, eles querem. 10 e 500 seria o melhor pra nós. Beleza. A gente já pode até lançá-lo lá. Eu vou jogar eles pra lá. E a gente já vai aqui, ó. Vamos focar nos jogadores. Vamos lançar ele aqui já, ó. A gente vai estar num retorno bom aqui, ó. 12 e 500 já tá bom. Poderia subir um pouquinho mais, só que é por carta, né? Então, eu tenho comprado várias, várias cartas. Vocês já devem ter visto ali o Javier. Vamos ver se ele ainda tá valendo. Então, pra quem tem poucas coins, vamos focar nesse aqui, ó. Quem tem poucas coins vai gostar disso aqui, ó. Javier. Ah, lembrando que tem aquele Kirk também, tá? 8 e 3. Legal? Vamos aqui, ó. Hernandes. Olha só, hein. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Olha, 1.200. Não tem 1.500. Deve estar 2.300 aqui, ó. Vamos ver 2.400, ó. 2.400 tá nos 54 minutos, né? Deixa eu ver 2.300. 2.200, vai. Ó. Olha só. 2.000 vende. 2.000 vende. Então, eu vou baixar aqui 1.900. Não tem. Ou tentar sniper, pessoal, ó. Ou tentar vencer no lance, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, 1.700. Ó, lance de 1.000 aqui, ó. Já podemos dar e já vender, ó. Quando vocês pegarem o vídeo, vê se ainda tá valendo, tá, pessoal? Tô dando vários lances aqui, ó. Então, lance até 10 minutos. Venceu já lança pra vender 1.900, né? Ó, vamos subir pra 500 aqui, ó. Vamos subir aqui. Nem todo mundo tá fazendo com isso aqui. Então, ó. Vamos tentar vencer aqui, ó. Até 10 minutos. Senão, é capaz de você dar um lance e estagnar aí o mercado, beleza? Então, ó. Tem uns 500 aqui. Tem mais? Ó, tem vários lances. E tem como você comprar também, beleza? Lembra que eu falei do LA aqui, ó? LA, ó. Ó, beleza. Tá bom aqui por enquanto. Vamos dar só mais um aqui, ó. Até uns 600 aqui. É aceitável. Beleza? E aí, vamos tentar isso lá. E pra ele aqui, ó. 1.700, 1.800, 1.900. Vende 2.000, vai. Ó, 2.000 tá vendendo, beleza? 2.000. Vamos ver se a gente consegue vencer aquele lá. E vamos testar. Que eu acho que eu tenho um aqui vencido a 1.500. Será? Deixa eu ver. Ele tava 2.400. 1.500. Beleza. Vamos testar, então. Só pra ver se ele sai. 1.900. É um teste, tá? Se ele vender, beleza. Show de bola. Vamos aqui, ó. Ah, vocês viram esse item aqui, ó? Pessoal que gosta de investir, é um item que eu sempre falo. Ou compra e já vende. Ou faz investimento. O investimento até 750 nele, tá? Se ele valorizar, ele vai 1.500, 1.600, 2.200, beleza? Lembrando que eu tô falando no Xbox. Vejam como é que funciona aí na sua plataforma. Meu foco aqui é Xbox, mas eu quero trazer, é, trade também pra PC e principalmente Playstation. Aí, logo mais eu trago aí, beleza? Só tô esperando aumentar um pouquinho o número de visualização e o número de inscritos. Legal, like, eu sei que vocês já dão aí. Então, a gente só tá esperando aumentar os inscritos e, com certeza, os nossos, é, lá, as nossas views, né? Bom, aqui, beleza. Que mais? Ah, tão tirando um lance lá, ó. Com certeza, ó. Ah, ó, tiraram aqui, ó, 1.200, não acompanhei, ó. Vou dar aqui, quase o cara ganha. Ó, aqui eu já não vou dar, tá? Muito próximo ali. Mas olha como eles estão brigando, ó. Olha lá, aqui, ó. Ah, aqui eu já tô perdendo, beleza, já perdi. Ó, 1.400, não vou dar mais, vou deixar pra ele. Vou deixar pra ele ali. Mas, o ideal é a gente brigar aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem bastante ali. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, snipar aqui, ó. Opa, 1.900, ó. Uh, ó, caiu um de 1.600, acabou de cair, tá? 1.600 aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Esse de 1.600, logo ele vai embora, hein. Tem que ir em compra e ir pra vender por 1.900. Eu vou tentar comprar por 1.000 ali, que é o que eu tô vencendo. Vamos ver se a gente consegue, né? Todos esses aqui que lançaram, venceram o lance ali. Então, ó, pronto. 1.400, vamos tentar pegar aqui, ó. Olha lá, beleza. Vamos tentar já lançar 1.900, né? Pra ver se tem um retorno legal aqui. Vamos lá, 1.900. Show de bola. O que mais aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue mais um aqui. Vamos lá, 1.900. Ó, só tem mais dois. 1.600 já foi embora e 1.800 também. Eu tô no X e B aqui. Mas a gente pode, o que? Tem que tá aqui embaixo, ó. 1.000... Opa, ó. Opa, 1.500. Vamos pegar. Ah, não deu. Beleza. Opa, ó. Mais um. 1.400. Olha, mano. Compraram, velho. Vamos lá, vamos tentar mais um. Opa. Ó, pronto. Opa, mais um. Vamos ver se tem mais um aqui. Ou não tem. Beleza. Já vamos lançar esse aqui também. Viu como tá saindo? Sai de 1.800. Sai de 1.900. E sai até aqui, mais ou menos, 1.500. 1.500 dá pra gente comprar e já vender. Se for uma compra... É uma venda rápida, tá? Venda rápida no bom sentido, lógico, né? Vender agora, eu quero dizer. Ó, o 500, tá vendo? Ah lá, já deu pra comprar. Aqui a gente já pode colocar 1.800. Vamos colocar aqui 1.800. Já é um retorno. Tá vendo, pessoal, que tem poucas coins? Dá... Calma, né? Não vamos falar ainda, né? Vamos esperar vender? Vamos esperar vender. Mas, pessoal, que tem poucas coins, eu vou falar, né? Logo mais. Dá pra você fazer isso aqui, ó. Ó, tá? Tem jogadores específicos aqui, que dá pra você ficar fazendo aqui um trade legal, né? Aqui, realmente, trade bruto. Comprou e já vendeu. Lembrando que cada venda aí desconta 5%, né? E aí eu vou falar mais uma lista pra vocês aí, quem tem um pouco mais de coins ali, né? Pra vocês tentarem sniper também. Jogadores um pouquinho acima aí de 15.000 e tal. Dá pra você sniper ali por 12, 11, 12, 500 e sempre tá saindo. Aqui, ó, demorou sair 1.800, beleza? Deixa eu ver 1.900 aqui. Tem ali, ó. Ó, ainda tem 3 aqui. Beleza. Vamos ver. Lance. Vamos pegar nos lances, ó. Opa, tô tentando vencer aqui, hein? 1.900, não tem. Vamos baixar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aqui de 600, 500. Vamos lá. Opa, 1.200, vai. Vamos lá. 1.200, ó, subiu coins. Não sei se tiraram lança ou se vendi. Vamos ver se a gente vendeu. 1.200 pode lançar em uns 1.800, certo ou não? Sim. Não é o certo, né? Porque a gente vai derrubar o mercado e já vendemos 3. Vamos ver daqui a pouco o que foi. Vamos só ver se a gente consegue pegar mais uma aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Já vendeu 3 ali, né? Já vendemos, né? Ele vende rápido. Aí se for o Hernandes. Vamos ver aqui se foi algum TOTS ou se foi o Hernandes. Vamos lá ver. Aqui você já tá com essa dica, né? Vamos ver aqui rapidinho. Olha lá. Oh, acabou de vender aquele que eu lancei. Não foi? Se não foi o Palmer, foi esse aqui, ó. Kirk. Acho que foi o Kirk, né? Se não foi, os dois tá valendo, tá? Os 2.8.3 aqui que você tá na tela aqui pra vocês copiarem, tá? 10.500, 12.500. Já vendeu. Bom, aqui, ó. Opa, ó. Hernandes. Hernandes. Foi agora. Certinho? Show de bola. Logo sobe pra 4 aqui. Tão tirando um lance meu. Não tô acompanhando. Ó, ganhei 1 de 1.000. Opa, ganhei 2 aqui. Legal. Ah, tô tirando aqui, né? Oh, beleza. Vamos jogar lá pra cima, então. Vamos jogar aqui, ó. Lá pra cima, né? Vamos ver aqui se a gente joga lá pra cima também. Aqui nós, ó. Perdemos de 11. Uh, 1.200. Isso aqui, tudo bem. Perdi caro, ó. Vamos ver se tem algum 10 e pouco aqui próximo. Acho que não deve ter, né? Não. Legal. Vamos zerar aqui e vamos jogar o... Vamos jogar pra lá. 1.000, 1.000. Ó, vamos dobrar isso aqui, então. Praticamente, tá? Vamos jogar aqui, ó. 1.800, 1. E o outro eu vou jogar aqui. Opa. 1.000 e... Vamos jogar 1.800 também. Vamos lá. Esse aqui, opa. Legal. Esse eu vou jogar pro meu time, tá? Mas tem muito aqui lança de 700 ou 750. Deem. Ó. Tá vendo o tanto que tem? Ó. 750. Vamos ver aqui, ó. Mais 750. Ó. Mais um aqui. Eu daria 700. Ó. O cara deu ali, ó. Então, 800 eu já não vou dar, tá? Por quê? Tá próximo da zona de descarte ali. Então, 750 já tá saindo da zona ali, praticamente, né? É que ele sempre aumenta um pouco. Então, ele vem de 800, 900 ali. No mínimo, na baixa. Então, dá pra você vender, tá? Ó. Aqui tá belado. Então, beleza. Eu vou jogar ele lá pro meu time, lá. Legal. Ó. Ah, olha. Estão tirando aqui 1.000. Oh. Quase perdi. Ó. Tô tentando vencer aqui. Devo vencer. Deixa eu ver. Esse de 1.000 aqui eu vou vencer. Ó. Tem... Ah, ó. Estão tirando. Beleza. Aqui eu não vou. O que mais? Vamos ver aqui. O Hernandes. Opa. Ó. Estão tirando aqui, ó. Vou deixar. Ó. Vamos dar aqui 1.200. Vamos dar 1.200. Opa. Eita. Já pensou? Ah. O cara foi filha da mãe. Vamos aqui, ó. 1.900. Beleza. Vamos ver lá. Ó. Já vendeu 2 aqui. Deve ser algum tot. Ó. Vendeu mais um Palmer 12.500. Tá vendo? Ó. Dá certo, hein, mano. Eu tenho bastante pra vender. Devo vender. Ó. Já vendemos aqui mais, ó. 1.800 já vendeu. 1.900 e 1.800. Tá? Deu certo ou não? Deu certo. Tem aquilo que eu falo. Pessoal. Dá pra subir suas cões bem aí. Tá? Hernandes tem... Opa. Tem uma aqui. Uh. Comprei, ó. Oh. Danada. Já dá pra... Já mil. Já vamos vender aqui, ó. 1.800, né? E continua a fábrica. Vamos lá. Vamos mudar de item. Já que vocês viram que é esse o raciocínio, pessoal. É isso daqui. Tá? É isso que vocês vão testar ali, ó. Ó. Vendeu mais um aqui. Vamos ver o que foi. Se não me engano, o Hernandes, certo? Acho que foi isso aí mesmo, né? Bom. 7 ali. Eu não marquei. Então, tá 7 aqui. Tiraram os lances aqui. Estão tirando, né? O que eu venci? Venci. Ah. Venci mais um de 10.750. Vamos tentar salvar aqui. Aqui não. Não. Ah. Aqui já tiraram, ó. Beleza. Opa. Aqui. Eu tô vencendo. E aqui se eu der, dá 11. Não. Então, beleza. Eu tô com mais um ali. Ó. Vendeu mais um. 8. Bom. Deixa eu já lançar esse aqui. Bom. Tô perdendo aqui. Eu não vou nem acompanhar aí, pessoal. Né? Que vocês já viram que deu certo aqui, tá? Um ou outro a gente vai perder mesmo. Eu não tô acompanhando. Então, eu vou lançar aqui, ó. Esse vai, ó. Tá vendo? 10.750. Eu vou colocar 12.750. Esse demora um pouquinho mais pra vender. Mas sempre lança de hora em hora. Passou uma hora? Vai lá e atualiza, tá? Vamos ver aqui. Acho que foi o... Olha lá. Mais um Erlandes aqui, ó. Tá? 1.800. Isso tá vendendo. Compre o 500. 600 já vende. Tá, pessoal? 1.000 já vende ali. Mudando. Beleza. Vamos na mesma. Mesma naipe ali. Mas, ó. Pavão. Olha só. Esse item, mesma coisa, hein? Comprou, vendeu. Ele tava 2.700. Vamos ver? 2.600. Opa, ó. 2, ó. Uh. Tá vendo? Já saiu uma ali. Deixa eu ver. 2.700. Não tem 2.800. Olha, mano. 2.800. Beleza. 2.700 pra vender agora, né? Legal. E aí, tem tá aí, pá. Mano, isso aqui sai bastante também, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa. Eu não vou ficar aqui, ó. Pronto, ó. 1.800. Já comprei. Então, já vou vender aqui, ó. 1.800. Já vou... Deixa eu ver aqui. 2 e... Vamos colocar 2. 2.300. Quanto que era mesmo? Esqueci. Olha, saíam de 2.600, manos. E eu acho que era 2.700, né? Caracalos, mano. Beleza. Velance. Uh. Será que a gente vence, hein? Opa, não. Ó. Tem mais um aqui, ó. Vamos jogar lá em cima, lá. Ó. Tem mais um aqui. E aí vai, né? Deixa eu ver. Beleza. 2.600 já foi. Tá 2.700 aqui. Vendi um barato lá. Devia ter vendido mais caro. Mas a milionária é assim mesmo, tá? Joga barato lá. O que vale é você ficar com a dica ali. Beleza, pessoal? Vocês viram aqui saindo barato, certo? Vamos lá. Vamos correr, então? Vocês vão fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa com esse item aqui. Eu tenho poucas coisas. Você vai nesse aqui, ó. Gonzales. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Gonzales. Só pra você ver a cara dele, tá? Com Z. Vamos ver aqui com Z. Gonzales. Cadê? É o... Era melhor a gente ter ido... Ah, pronto. É esse aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se ainda tá valendo. Ele tava mil aqui. Mil. Opa. Isso, ó. Opa. Ó. 900. Beleza. O que você vai tentar fazer? Até 650 comprando, ó. 500. Dificilmente vocês vão perder um lance desse aqui. Mas pode ser que nesse horário aqui, né? O que a gente tá fazendo? Comprando aqui, ó. Nos lances. Praticamente lances mínimos, ó. Tá? Que ninguém tá. E já revendendo ali por mil, mil e duzentos. Ele tá agora 950. Beleza. Pegou até 400 aqui, ó. Dá pra vender. Tá bom? Ó lá. 500, ó. Vamos tentar vencer esses aqui. Beleza? Eu tô nele ali. Vamos ver se a gente consegue sniper também, ó. Dá pra tentar comprar mais barato aqui também. O pessoal lança barato, tá? E aí a gente já lança pro... Acho que mil se a gente consegue vender aqui, viu? Mano. Deixa eu ver. Ó, 57 vende, ó. Mil consegue vender. Vamos fazer esse teste. Ou, ó. Caiu um de 800. Vamos fazer um teste aqui? Peguei um de 800 aqui, vai. Tentar lançar mil aqui. Lógico que vocês não vão tentar fazer isso não, tá? Tentar o quê? Pegar ali abaixo de 600, né? Por ali. Que é o que a gente tava pegando, ó. Deixa eu ver. Esse aqui eu já comprei, certo? Só comprei pra ver se vai vender. Vamos ver se vai vender por mil nesse vídeo mesmo. Beleza? Gonzales. Marca aí. Ok? O ideal o que que é? Tentar vencer no lance, ó. Já vendeu mais coisa aqui, ó. Vamos ver. Onze vendidos. Ó, o Pavon já vendeu. Aí veio o Hernandes. Ó, olha só. Maravilha, hein? Ó, 1900 já vendeu. Ó o outro aqui, ó. 1900. Aí vem 1800. Aí volta 1900. Tá vendo, ó? Então, todos aqueles que a gente lançou vendeu. Onze vendidos. Tirou o lance aqui? O que que foi? Ah, tiraram todos? Ah, olha. Olha, tão tirando. Ó, tiraram aqui. Ó, tão tirando aqui, hein? Então, ó. Beleza. Aqui, beleza. Vamos ver se a gente vence aqui. Tudo bem. Pode tirar todos esses. Bom, esse aqui não dá. E esse deixa. Beleza. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Onze vendidos. Vamos ver aqui. Mil. Vamos lá. Opa, só tem mais dois. Legal, ó. Esse aqui acho que vai vender, hein? Vai vender aquele lá que nós lançamos por mil. Tá? Quem tem poucas cões. Opa. Quem tem poucas cões vai gostar disso aí. Certinho? Aí nós vamos lá naquele que a gente gosta de fazer investimento com ele, né? Vamos lá. Meio que carta coringa, né? Ele tava aqui mais ou menos. Deixa eu ver se tem. Se tem 800, não tem. Ó, deve tá aqui uns 900. É. 950. Eu não compraria, tá? Compraria mais barato, ó. Daria uns lances aí. Olha, ó. Né? Tentaria dar uns lances aí. Com certeza, ó. Parassei aqui, ó. Tá vendo, ó? Show de bola. Já dá pra guardar. Quer fazer um lucro? Vender por mil aqui já dá. Eu vou guardar, tá? Porque eu sei que logo mais ele deve subir. Certinho? É um item que a tendência dele é realmente você encontrar um monte de 700. Lance mínimo ali. Beleza? Show de bola. Vamos no... Agora tem que ter um pouquinho mais de coins? Tem. Aí você vai no Matuidi, né? Daqui a pouquinho de volta no outro lá. Ô, danado. Matuidi aqui, ó. Quanto que tá o Matuidi? Eita, tem que encerrar. Vamos lá correr aqui, ó. Tava 9 mil. Vamos ver. No 8 não. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ou subiu muito. 9 e pouco. Tem 8, né? Ó. Vamos ver. 9. Ó. 9 vende. Isso mesmo. Esse daqui, pessoal, tem lanços aqui de 7 e pouco. Ou você tenta slaypar aqui abaixo de 8. Ó. Tá? Ele vende por 9. Então, ó. Hum. Vamos tentar encontrar por 7 aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos lá. Opa lá, ó. Uh, mano. 8 e 900. Você viu? Ele sai direto. Vamos tentar comprar o mais barato, né? Pra gente vender aqui, lógico. Uma margem de lucro, né? Lembrando que cada venda desconta 5%, né? Do valor da venda. Então, opa. Ó. Puta, mano. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Ele sai, velho. Vou vender por 9, tá? Já vou lançar por 9 aqui. Tudo que eu tô falando aqui são itens muito bons pra trade, tá? Comprou e já vendeu. Eu já vou lançar 9 nele. Opa. Olha, quase lancei errado, hein? Sou o mestre de lançar errado. Vou lançar 8 e 900 pra sua barato, tá bom? Então, vou marcar aqui. Já vou lançar. O pessoal tem guardado aí pra fazer investimento, né? Vai de cada um. Eu já quero fazer um lucro agora. Então, ó. Já vou já lançar agora mesmo. Tá bom? Bom, 11 vendido. Legal. Vamos superar esse aqui. Vamos pro próximo, ó. Vamos ver o Lozano. Lozano é esse aqui, ó. Mesma coisa. Lozano. Opa. Lozano. Tá aqui. Esse primeiro aqui, ó. Opa. Vamos ver quanto ele tá. Mais ou menos aqui. Que ele tava 3 e 400. Ele deve ter caído um pouquinho. Deixa eu ver. 3 e 400. Opa. Ah. Ah, pegou, mano. Eita, travado, hein? 3 e 200. 3 e... Ó. 3 e 400. Estimulou. Eu vou só sair pra gente ver se ele não aumentou. Pelo menos mais 100 coins. Ó. Vai vender o Matuidi. Pra ver se eu não garanto mais algumas coins aqui. Ó. 3 e 500. Ó. Se for 3 e 6. Ó, mano. Ó. 3 e... Ó. 3 e 700 vende. Ó como tá saindo, ó. Saiu agora, tá? 3 e 600 vende. Beleza. Já vou pegar aquele meu lá. E já vou pôr aqui pra vender. Olha só que eu tô fazendo trade com vocês aqui. Então, a mesma coisa vocês vão tentar fazer. Se pegou... Vamos supor, amanhã. Ó. 3 e... 3 e 600, né? Se pegou amanhã. Vamos supor. Tenta ver se ainda tá valendo o valor. Tá? Mas o item com certeza. Tá? Nessa quarta aí vai tá valendo bem aí. Vendeu 12 aqui. A gente vai entrar lá pra ver o que foi. Vamos ver aqui. 3 e 700 ainda tem? Vamos ver. De 2 eu compro, hein? Opa. Ah, mano. 3 e 400 não. Vamos tentar pegar o mais barato, né? 3 e 600 ainda tem? Tenho de 3 e 400 ainda, ó. Vai embora, mano. Vai embora que eu quero comprar o mais barato. Senão eu vou ter que baixar. Ó. Olha, mano. 3 e 200. Ih, tô danado. 3 e 200. Vamos baixar aqui, ó. 3 e 200 já foi. Beleza. Vamos tirar aqui o 3 e 400. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho. Vou comprar um de 1 e 800 aqui agora. Quer ver? Vamos lá. Procura tá mínima desse aqui, hein? Então, vamos lá. Vamos tentar isso aí. Pau, pessoal. Vamos subir naquele like lá ou não? Vamos subir esse like aí, mano. Vamos bater uns 400 lá. 405 likes aqui. Pode ser ou não? Só falta o seu, hein? Só falta o seu, ó. Tão batendo quase 100 likes aqui agora. Beleza? É, na estreia. Tô acompanhando. Vamos lá. Vamos subir esse like ali. Show de bola? Ó, vou ter que encerrar aqui, mas eu vou passar uma lista nova pra vocês aqui, ó. Esse é um bom que você vai tentar fazer. Temos aqui o Dimenes, o Raul Dimenes, ó. Mesma cor. Vê a cara dele aqui, ó. Marca ele aí, ó. Raul Dimenes, ó. Esse mesmo. Ele tava mais ou menos aqui agora. Mesmo esqueminha. 3,500 e tava, ó. 3,500. Ô, ó. 3,500 já tem uma renca ali do mesmo cara. Então, ó. 3,300. Ó, tá vendo, ó. 3,300. 3,100 encontrou. Vamos ver. Lanço 3. Opa. Ó, 3,200. Eita. Ó. Tem um... Opa. Olha, 3,300. Mano, se ficar, a gente consegue comprar aqui, hein, mano. Vamos ver aqui 2,500, vai. Eu compro, hein. 2,500 eu compro. Vamos ver? Vamos lá. Ó, vou... Vamos ver aqui se a gente consegue só. Vamos ver aqui. Acho que eu não vou conseguir aqui agora. Mas eu vou passar pra vocês, então, esse daqui. Tenta sniper aí. Lógico, né, mesmo fora que a gente tá fazendo. Tem que ter paciência, pessoal. Não vai fazer igual eu tô fazendo, parando aqui, não. É que eu tô gravando, né. Então, eu preciso correr aqui pra mostrar todos pra vocês aí. Se vocês tentarem. Você vai tentar ali, daí, no 12, 15, sei lá. Tá? Tenta fazer ali o melhor que vocês puderem aí. Tá? Otimiza bem o tempo de vocês. Vamos correr, então. Pra quem tem um pouquinho mais de coins, ó. O Navas. O Navas ainda tá bom. Tá? Ele tava aqui, mais ou menos, aqui, 20 mil. Então, dá pra comprar mais barato. A diferença de 2 mil coins, ó. 20 mil tem. Ó, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Eita! Tá vendo a diferença de 2 mil coins. Olha que previsão, hein. Já vou lançar por 20. 21 vende, tá? Mas eu quero vender agora. Então, 20 já vende. Então, já vamos lançar o 20 aqui, ó. Encontra barato também, tá, pessoal? Encontra mais barato, tá? Agora, eu vou lançar 20 aqui, ó. Pra subir um pouquinho de coins, né? E aí, a gente já vai pra outro item. Esse aqui, ó. Vermelho 14 aqui, ó. Logo mais, vende o nosso Navas. Ó, o Matuidi já vendeu. O Lozano já vendeu. O Pavão já vendeu. Aí vem o Hernandes. E o Gonzalez já vendeu. Todos que nós mostramos aqui, deu certo a priori, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, vencemos mais um Gonzalez por 400. Se mil vende, vamos lançar por mil o Gonzalez. Vamos lá. Gonzalez por mil. Gosto de fazer sempre um teste aqui. Se esse aqui eu tô comprando 750, tô guardando. Gosto de lançar sempre um aqui pra ver. Quando bater 1.500 é o preço, é o momento de vender os demais. Tá bom? Show. Já vendeu mais um lá. O que que foi? Com certeza foi o nosso Navas, tá? Tá aquele aqui, ó. Legal? Show de bola, hein? Vamos seguindo? Vamos seguindo aqui. Navas vendendo em conta 15, 14 e tal. Não vou continuar dele, não. Aí você vai no Doris. Eita. Ó, pega a lista aí, pessoal. Meu, eu vou ter que mostrar isso aqui. Pare erro. Esse daqui. Eu ia só falar a lista, mas eu preciso ver esse daqui, mano. Preciso ver esse daqui, que esse tava saindo muito bom. Esse aqui, ó, o pare erro. Tava 15 mil, manos. Deixa eu ver. Ó, opa. 15. Opa. Ó. 15 e quanto aqui? Ó, é isso mesmo, ó. 15, ó. 15 e 250 vende, certo? Certo. Vamos tentar sniper aqui por 13 mil pra baixo, tá? 13 pra baixo. Ele tava saindo bastante 11. Não sei o que acontece. Ele é um item bom, porque ele não... É um ouro, né? Um ouro raro. Então, dá pra encontrar ali por 7, 6, 5, 4. O pessoal lança errado nele aqui, ó. Deixa eu ver o mínimo que ele tá pedindo aqui no lance, tá? Deixa eu ver aqui, ó. 11 eu encontrei vários, tá? Ó, 13. Ah, mas tá 23, mano. Ó, 9. E, ó, o mínimo dele é 2 e 200. O mínimo. Então, ó, um item legal, mano. Acho que dá pra vocês tentarem aqui, ó. Tentar sniper aqui abaixo de 13, hein, mano? Abaixo de 13 aqui, ó. Deixa exatamente no 13. É que eu sempre falei pra vocês, né? Eu sempre deixo no preço de venda aqui, ó. Pra ver se não vai aparecer um aqui pra... Ô, ó. 15. Ah, mano. Justo 15. Aí a gente tem que baixar mais um aqui, ó. Só pra ver aqui, ó. Porque se aparecer uma renca aqui, a gente não perde aquele time, né? Então, a gente tenta... Vamos tentar aparecer um aqui agora, ó. É que eu não posso perder tempo. Pessoal, para erro, ó. Vai anotando. O Loris. O Verratti. Muito bom. Tava mais ou menos 15 aqui. O... É... Antony Lopes. Tava 5,900. O Lopes. Esse daqui, ó. Esse é pra quem tem poucas coisas que compensa também, hein, manos? Tem saído barato aqui. O pessoal tá pegando pra investir. Eu já converto em coins aqui, hein? Então, Antony Lopes. Vamos ver. Tava 5,900. Vamos ver se ele subiu, ó. 5. É isso mesmo, ó. Tá? Aí você sempre dá uma olhada nos lances aqui, ó. Com certeza aparece um ou outro ali, tá? Ou tentar sniper. Se 5,900... Deixa eu ver 6. Ó. 6 vende também. Beleza, manos. Aí o que você pode fazer, ó. Tenta pegar aqui, ó. Abaixo de 5, né? 5,100. 5,200. Já pra vender por 6. Né? O ideal é pegar 4 e pouco aqui. Ele é um item que sai bem, ó. Ó. 5. Pronto. Tá vendo, ó. Já dá pra vender ali por 6, tá? Já vou lançar por 6 esse aqui, ó. Vamos lançar aqui. Ele não demora a vender. Ele vende logo. Então, ó. Já vendeu. O ideal é 4 e pouco. Sai bastante, viu? Isso aqui é fichinha, tá? Sai 4,500. Sim. 4,700. Comprou, vendeu. Um outro bom aqui que você não pode deixar de fora de sniper, mano. É o Ibra. Olha, mano. Esse doido aqui. Ele tava aqui mais ou menos, manos. Esse Ibra tava 6,500. Tá barato, tá? Então, quem gosta de... Ó. 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 Vou pegar, mano. 6 eu vou pegar. Se não vender agora, eu vendo depois. Mas 6 tá muito barato. Ele tava 6,800 por ali. Então, eu vou colocar aqui, ó. Já pra vender, vamos colocar 7 em um, né? E vamos colocar 6,900 em outro. Não é isso que eu quero que vocês façam, tá? Isso aqui eu tô mais ou menos aqui investindo aqui. Fora de contexto, tá? Ó. Tem até mais um. Deixa eu ver. É meu? É meu, tá? Mas o que vocês vão tentar fazer? Pegar 5 e pouco aqui pra vender por 6,500. Que seria o preço dele aqui. Beleza? 6,500. Deixa eu ver. 6,6 e... Ó. Ele tem que sair do bem aqui, ó. Aí você vai tentar colocar 6 aqui. Tenta sniper ali, ó. Né? Não por 6, né? Sniper 5,500, 5, tá? Embora ele seja um 8,5. Mano, você tá saindo direto aqui barato. Pegou ou vai investir ou vai já converter em coins. Já joga no mercado, já vende aí. Beleza? Ó. Eu busquei aqui, eu comprei por 6, porque eu sei que ele vende um pouquinho mais caro à noite. Então, guardei aqui. Tá? Isso eu estou fazendo. Boateng. Muito bom. Saindo barato também, Boateng. 5,500 por ali. O Fernandinho, 21 mil. Muito bom. Sai barato. 18. A mesma coisa do Navas, tá? A mesma coisa. Felipe Anderson, 6,300, 6,200. Sai bem, ó. Felipe Anderson, ó. Outro bom aqui. Acho que é 8,4 ele, né? Felipe Anderson. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 6 e... Deixa eu ver. 6,300 eu falei, né? Aí, ó. 6,200. É 8,4 mesmo. É isso mesmo, ó. Deixa eu ver. 6,500. Ó. Beleza. É exatamente o que eu falei. 6,300. 6,200 ele vende, ó. Já saiu uma de 6,100. Tem um de 6 ali. Opa. 5 e pouco aqui, ó. Podemos até dar uns 5 e pouco aqui. Pra vender depois aí uns 6,500. Não, ó. Saiu um de 6 agora. Acabou de sair um de 6 ali. Tá vendo, ó. Ó. Tá saindo bem, tá? Foi embora lá uns 6 e 100. Compraram. E agora sai um de 6. Isso aqui, 4 e pouco você compra. 5, tá? Pra vender logo. Beleza, pessoal. Imóvel também tá bom. A lista é grande. Então, espero que vocês possam lucrar com esses aí. Um abraço. Tchau.